Fala, cientistas! Ouça! Hoje mesmo, sábado, dia 20, no UFC Las Vegas, 73, Mackenzie Derne, acabou com a incômoda sensação de cardio preliminar e venceu a sua principal luta na organização. Escalada como protagonista pela terceira vez no Ultimate, a peso palha brasileira fez bonito a dominar Angela Hill em uma batalha de 25 minutos que liderou o evento. Com o desempenho, a especialista de Jiu-Jitsu teve o braço erguido por decisão unânime dos juízes. Ainda no octógono, Mackenzie recebeu o terceiro lel da faixa preta das mãos do seu pai, o Elton Megaton, grande casca-grossa. O triunfo coroou uma noite perfeita para o Brasil, que também contou com as vitórias de Natália Silva, Rodrigo Zé Colmeia e Diogo Ferreira. Então, na declaração da Mackenzie, no final da luta, ela falou Eu me senti muito bem, foi um camp difícil para mim. Sei que a Angela é uma rival muito dura, já lutou com as melhores. Tentei finalizar. Estou atrás desse recorde do Charles, mas não tive tempo. Não sei o que a Rosina Majuna está fazendo, mas gostaria muito de lutar com ela. Talvez uma revanche com a Ian, mas quero lutar com uma ex-campeã ou alguém do top 5 destacou, Mackenzie, após o duelo. O que você acha? Você gostaria de ver a luta da Mackenzie com quem? Com a Rosina Majuna? Comenta aqui. Não deixe de se inscrever, já deixa aquele like. Continua acompanhando aí para você não perder tudo o que está rolando no cenário do jiu-jitsu atualmente. E aí Obrigado por assistir.